Música 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 Não vai, não vai, não vai, sem o seu carinho É a gripe, meu irmão A linda cozido, todo o nosso amor Não vai, não vai, não vai, não vai Cheio de maçã E a dor Por favor, por favor, por favor É fértil saudade De Deus Estude a sua mão O que existe mais Deus O som das estrelas O que existe? O que é o que acontece? O que é o que é? Grave. O que é isso? O que é isso? Quando eu te encontrei